Taubaté foi uma das cidades escolhidas pelo Instituto do Câncer Brasil para desenvolver novos tratamentos contra a doença. Aqui na cidade serão feitas quatro pesquisas clínicas com a ajuda de pacientes voluntários para a realização dos estudos. Tudo será feito de forma gratuita e com o objetivo de levantar dados científicos sobre diferentes tipos de tumores para que as terapias sejam cada vez mais eficazes. O primeiro estudo será realizado com pacientes que possuem câncer de pulmão, que após o tratamento inicial vão receber a imunoterapia, um tratamento que ainda não está disponível pelo SUS. Os interessados em participar devem passar por uma avaliação prévia para verificar se preenchem os critérios de inclusão no estudo. Caso sejam selecionados, os pacientes receberão gratuitamente o tratamento experimental e serão acompanhados de perto pela equipe médica do Instituto do Câncer. O seu Carlos é o primeiro paciente no Brasil a participar do estudo internacional com infusão da medicação, que é patrocinado pela AstraZeneca. Ele descobriu que tinha câncer no ano passado, em um lugar de difícil acesso, entre o pulmão e o coração, o que impede de fazer uma cirurgia. Apesar de morar em São Paulo, quando soube da oportunidade de participar do estudo, não pensou duas vezes e se candidatou. Uma tosse, uma tosse. Aí eu me retirei do comércio que eu tenho, saí, sinceramente, cuspida no chão e saiu sangue. Aí minha esposa já ligou para minha filha, que minha filha é médica, e já fechou o cerco. Você vai fazer exame, vai fazer exame e começaram a me apertar. E eu já fiz a quimioterapia, já fiz a radioterapia e estou tentando agora com a mão. Nada, não senti dor nenhuma, nem no tratamento, nenhuma contraindicação, queda de cabelo, náusea, nada, nada, nada. E através desse estudo que eles fazem, os médicos, troca de Barretos, Unicamp, São Paulo, a gente consegue ter acesso ao Instituto. Me ofereceu, fizeram alguns testes, tinham algumas exigências, eu me encaixei perfeitamente, tanto é que eu estou aqui hoje iniciando. Um dos responsáveis pelos estudos é o oncologista Luiz Eduardo Zucca, que já atuou no Hospital de Amor, em Barretos, durante quase 10 anos. Neste período, conduziu mais de 30 estudos oncológicos e também foi gerente médico da unidade de pesquisa clínica do hospital por quase 5 anos e, na oportunidade, gerenciou uma equipe com 50 profissionais e 200 estudos clínicos. É um estudo internacional. No Brasil, são seis centros de pesquisa fazendo o mesmo estudo. No Vale do Paraíba é o único, em Taubaté é o único, e os outros são em São Paulo. Os interessados, eles entram em contato com a gente, e a gente explica direitinho quais são os estudos. Então, a primeira coisa é você ter vontade de participar do estudo, discutir com o seu médico. A outra questão é, quando você chega num centro de pesquisa, a gente vai saber, através de critérios de inclusão e exclusão, se você pode fazer parte de um estudo clínico. No estudo clínico, muitos deles, igual, são internacionais, Então, o mesmo paciente que está aqui, ele tem que ser muito parecido com o mesmo paciente dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, da África. Então, por isso que tem esses critérios de inclusão e exclusão bem específicos, na verdade. O ganho para o paciente é incontestável, na verdade. Ele vai estar recebendo uma medicação, muitas vezes. Às vezes, não tem disponibilidade no SUS, que é o nosso caso desse estudo clínico, que é imunoterapia. Medicações que, às vezes, o paciente de convênio, que às vezes tem possibilidade, mas são medicações que não existem no Brasil, e ele vai estar recebendo essas medicações. Então, vantagens são inúmeras, tanto para o paciente, quanto para o serviço público, quanto para o serviço até de não oneração, até de sistemas de público e convênio, né? Então, são várias as vantagens, na verdade. Para participar do estudo, o paciente precisa acessar o site do Instituto do Câncer Brasil ou entrar em contato por telefone, escolhendo a unidade desejada, já que há outras clínicas que prestam esse atendimento no Brasil.